Música Bom, a gente está aqui na CM, hoje segunda-feira, dia do Alcemista, a gente está recebendo a Raquel aqui para um grande desafio, freestyle, e está chegando o Adnan aqui para o nosso desafio Aí Adnan, parabéns, Adnan, parabéns, parabéns O Adnan joga com a gente aqui na CM, ele é ex-profissional, jogou no Corinthians Ah, vá! Deve uma porção de times, e o Adnan vai participar desse desafio com a Raquel Música 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 Aí vocês estão de sacanagem, nem quando eu jogava eu fazia isso Música 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 O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol Música Música Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Música Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Música 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 Música